Atrás do liberalismo, ninguém vá que esse civismo é potó que é brincadeira Eu conheço muito tolo que acabou levando o bolo e bateu na geladeira Eles pensam, seu Julinho, que esse povo é um Zé Povinho, que isso é pau de galinheiro E sem nota e sem carinho, o Brasil anda sozinho porque Deus é brasileiro Getúlio, você tá comendo bola Não se mete com seu Julho, não se mete com seu Julho Que seu Julho tem escola Getúlio, você tá comendo bola Não se mete com seu Julho, não se mete com seu Julho Que seu Julho tem escola Brigadeiro, Brigadeiro, candidato sem igual, Brigadeiro, Brigadeiro, esperança nacional, Brigadeiro, Brigadeiro, Candidato estudanteiro, Brigadeiro, Brigadeiro, ouve glória do Brasil. Vem, ó Brigadeiro, que o povo te espera de braços abertos. Vem, ó Brigadeiro, da sua vitória estamos vencidos. Vem, ó Brigadeiro, todo o Brasil do seu nome se ofana e respeita o herói dos dezoito do orto de Copa Cavalha. Eduardo Gomes, és democracia, todo brasileiro. Eduardo Gomes, és energia, és a garantia do progresso do Brasil. Terra brasileira, desperta para o mundo novo, Terra brasileira, é joarei de braço com o povo. Terra brasileira, o nosso peito baronil, na luta se inflama com o Juarez pela grandeza do Brasil. Do Amazonas aos pampas do sul, com o Juarez ficará tudo azul, e os vossos filhos felizes ficarão, porque com o Juarez salvaremos a nação. Terra brasileira, desperta para o mundo novo, Terra brasileira, é joarei de braço com o povo. Terra brasileira, o nosso peito baronil, na luta se inflama com o Juarez pela grandeza do Brasil. Jânio, 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 pensando em que eu vim no futuro dessa terra, leva seu voto a 3 de outubro à eleição. Com a consciência da vida, hoje será Jânio, a nossa salvação. Quem é que vai reculcar esse país? Jânio, 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 quem é que vai fazer o povo mais feliz? Jânio, 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 pensando em que eu vim no futuro dessa terra, leva seu voto a 3 de outubro à eleição. Com a consciência da vida, hoje será Jânio, 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 J O pouco que ele oferece, é fruta da garantia. Penhando o palo pra presidente, vamos viver outras vidas. É muita tranquilidade e bastante trabalho para o povo ouvir. Eu falei pra você. Já não bastam sonhos, utopias ideais. Se não trabalharmos com muita garra e fé. Limpando e reconstruindo a nossa terra, com a dignidade. Dos que têm caráter com a honestidade. Dos que não têm medo e com a solidariedade. Dos que na verdade amam o nosso Brasil. O Brasil levanta a mão, exige com muita urgência. Um homem de pulso forte, de cultura e competência. Um cidadão valoroso, Fernando Henrique Cardoso. Nas rédeas da presidência. O seu plano para o povo trouxe progresso e mudança. Não trouxe congelamento, nem sequestrou a poupança. Quem é pai de um plano desses tem apoio e confiança. Nenhum, nem outro, nenhum, nem outro. Com nenhum desses eu vou. Eu vou de siro, vou de virada. Fazer Brasil o que fez Ceará. Somos todos um Brasil. 500 anos de história. De cores verde a mil. De espantos e de glórias. Somos todos um país. De esperança que não cansa. Negro, branco, índio, mulato. Diz, o destino é ser feliz. Vem meu país. Vem o Brasil. Vem o meu gigante. Posso ouvir tua voz vibrante. Vem com siro acreditar. Vamos em frente. Vem o Brasil. Vem meu povo, minha gente. Quem é honesto e competente. Vem com siro, vem mudar. E pra alegrar o coração. E no sonho acreditar. Tem que saber o que faz. Tem que mostrar que é capaz. De misturar a alegria. E jogar fora a hipocrisia. E vem com saúde, segurança. E trabalho todo dia. Vem meu país. Vem o Brasil. Vem meu gigante. Posso ouvir tua voz vibrante. Vem com siro acreditar. Vamos em frente. Vem meu Brasil. Vem dar como minha gente. Quem é honesto e competente. Vem com siro, vem mudar. Pobre, nobre, nobre, trabalhador deseja abundância na esperança. Que seus filhos cresçam e tenham na real uma vida diferente. Num Brasil decente. Pode botar fé que amanhã assim será. Bote fé de Galula. Fé de Galula. Pode botar fé que amanhã assim será. Bote fé de Galula. Fé de Galula. É só você querer. É só você querer. Amanhã assim será. Tá sincera. Bote fé de Galula. Não dá pra apagar o sol. Não dá pra parar o tempo. Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento. Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar. Não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar. Coloca estrelas no peito. Não tenha medo ou pudor. Mano, maná, vem cá. Força a favor. A favor do que é direito. Da decença que restou. A favor de um povo pobre. Mas não vem trabalhador. É o desejo dessa gente. Por um Brasil decente. É isso que você quer. Lula presidente. No meu futuro eu não abro mão. O que é certo eu não arco não. Eu quero é mais do que me faz ter esperança. O meu coração não cansa de me chamar pra razão. Eu quero seguir em paz. No rumo certo não andar pra trás. Eu quero é mais daquilo que me traz respeito. E o orgulho do meu peito me dá força pra cantar. Eu quero Lula de novo. Com a força do povo. Eu quero Lula novamente. E o Brasil seguindo em frente. Eu quero Lula presidente. Eu quero Lula de novo. Com a força do povo. Eu quero Lula novamente. E o Brasil seguindo em frente. Eu quero Lula presidente. A gente chega e a escuridão começa a se plantar. A gente junta é luz de estrela e noite de luar. Eu quero Lula. Eu quero Lula. Eu quero Lula. E tudo como tem de ser. Se depende de mim também, depende de você. Eu quero Lula. Pra seguir em frente eu faço feito Lula. Eu tô com ela. Ela ajudou ele a conquistar pra gente um Brasil melhor. Ela tem muito dele, mas é diferente porque é mulher. Ela aprendeu com ele e eu confio nela. É o que a gente quer. Vem de uma vez. Levar esse novo Brasil muito mais à frente. Fazer como Lula fez o povo mais contente. Fazendo crescer e florir. Um Brasil do orgulho por todo lugar. De uma coração valente. Força brasileira. Garra desta gente. O de uma coração valente. Nada me segura. Pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar Do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez. Por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em luta. Em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado. Tô com você em Lula. Pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas. Tô com você. Mulher de mãos livres. Tô com você. Mulher de mãos firmes. Vamos viver uma nova esperança. A todo mundo eu digo Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. E cada vez mais gente vem. Ciro, Ciro, Ciro. O Brasil tá decidido. Todo mundo tá com Ciro. Vem pra Massacê também. O que quer mudar o futuro. Vem pra cá. O que já desanimou. Vem pra cá. O que ainda tá indecis. Vem pra cá. Nosso momento chegou. Ciro. É Ciro Gomes. Na garganta e do desejo. Na saudade que eu sinto. Do abraço, irmão. Aquele gesto generoso que alunia. E aliviador do peito e do coração. Se o que perdemos eu quero resgatar. Eu voto 13 pra recomeçar. Se o que partiu eu quero consertar. Eu voto 13 pra recomeçar. Quero te abraçar de novo. Quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver o sol brilhar. Por isso eu voto 13 pra recomeçar. Quero sorrir de novo. Quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver meu país brilhar. Por isso eu voto 13 pra recomeçar. Lá na minha casa tem um pé de esperança. Tá guardado na lembrança. Coração pede você. Lá na minha casa. Cabe um país inteiro. O meu povo brasileiro. Canta pra você voltar. Eu peço a Deus. Pra trazer alegria de novo. Só quem viveu. Sabe bem o que passa esse povo. Já dá pra ver. Sei que tudo vai ser diferente. Pois só você. Sempre fica do lado da gente. Eu quero ver. Lulalá. Lulalá. Quero ver. Lulalá. Lulalá. Faz o L. Faz o coração grandão. Desenrola. O Brasil tem G. Faz o L. Faz o coração grandão. Lulal. Lulal é o cara. O cara é o Lula. O coração da gente que te impediu. Lulal é o cara. O cara é o Lula. O homem do povo. O melhor presidente do Brasil. Quem nunca abandonou o povo não dá pra esquecer A sua história se parece com a de tanta gente A ver a dizer, tempo bom pra se viver Pois você é diferente A de vir o sol, nosso povo vai brilhar O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo, o melhor presidente do Brasil E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem gente E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem gente